Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Aniversário 4, aqui jogando com os automandos, com os automandos com o Navarra, é mais um prazer ter você comigo, vamos continuar nossa campanha. Galera, vou pedir pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o seu tempo pra poder de todo o conteúdo. Vou te dizer que aqui na descrição tem um link pro meu canal de programação, então se você tem interesse em programação, cara, clica lá que vai ser um prazer ter você comigo. E além do mais, vou dizer pra você visitar esse site aqui que é onde eu disponibilizo o meu curso ali pra minhas turmas fechadas, onde eu vou te ensinar do total zero. pra se tornar um profissional irresistível ao mercado de trabalho, de verdade, tá, galera? É um curso fantástico, dá uma clicada lá e dá uma conferida, tá certo? Talvez as turmas estejam fechadas nesse momento, se tiver fechado, se inscreve na lista de espera, e assim que as turmas reabrirem, eu vou te mandar um e-mail e você vai ficar sabendo disso em primeira mão, tá certo? Canse imperdível, galera, pra ser muito sincero, tá certo? Dá uma olhada lá. É o seguinte, vamos continuar nossa campanha, e a primeira coisa que eu quero fazer aqui, galera, é o seguinte, vamos aproveitar nossos caras que estão parados aqui. Essa é a primeira coisa que a gente quer fazer. Segunda coisa que a gente quer fazer, clicar, aqui, ó, ok. Tu vai me dar mais 1% de atrotismo, que é maravilhoso. Terceira coisa que nós queremos fazer, tá certo? Brigar com esse exército aqui embaixo, ó, de alguma forma, tá? Eu acho que eu não tenho exército aqui o suficiente pra fazer isso. Eu acho que a gente não tem, né? Vamos tentar. Isso aqui é uma má ideia, na real. Isso aqui é uma má ideia. Deixa eu posicionar esses caras aqui embaixo, e tentar fazer com que essas batalhas aqui embaixo aconteçam, tá? Mas eu vou tirar esses caras dali de cima. Vamos tentar focar nesse exército aqui. Eu vou aproveitar, e talvez, vou aproveitar esse exército aqui embaixo depois. Mas por enquanto, vamos... Você tá indo pra... É o Carrack? Isso aqui é interessante. Vamos forçar algumas batalhas aqui, galera. Pra ver se a gente consegue aproveitar desse spawn de rebeldes que os otomanos estão tendo aqui, tá? Felizmente, anexamos Clemson, que não era o ideal, mas tá tudo bem. Desuadiris. Velho, a galera tá com 112k aqui, mal. Muita coisa. Você é melhor correr gritando, tá? Vem pra cá, e depois, sei lá, pra cá. Tá. Vamos. Você deveria ter descerto. Ok. Na real, inclusive, eu até forço o passo. Deixa esses caras saírem daqui. Essa galera aqui. Isso aqui me dá um certo tipo de medo pra fazer aquilo ali, mas aquele exército ali, eu fiz ele pra fazer isso mesmo, então tá ótimo. É, gente, o que tinha que acontecer? O vídeo aqui em cima foi desfeito, ok? Olha, onde esses caras levantaram tanto exército? Pode ser. Isso aqui é muito perigoso. Mas muito perigoso. Mas muito perigoso. Por isso que essa batalha aqui acabe logo. Velho, acaba? What the hell? Tem montanha. E aí, gente, tamai. E aí, gente, tamai. e talvez essa estratégia que eu tenho feito não tenha sido melhor vamos forçar aqui um pouquinho bem agora aqui o seu direito e vem e agora vocês estão ferrados né aqui em cima eles pegam o que esse cara vai passar essa batalha aqui mesmo aparentemente vai o cara tem quatro quatro tem oito cara de linha de frente e tem mais ou menos isso também e vai acontecer mesmo não né então você queima e só tem um pra cá e aí pra cá e você queima e só tem um pra cá certo eu acho bem difícil a gente perder essa batalha assim como de fato não perdemos a gente consolidei metade metade vem pra cá desativa e a gente coloca um líder vem pra cá e metade vem pra cá um líder e essa outra metade a gente bota um líder também e vem certo certo mas essas batalhas que foram interessantes e seria mais interessante ainda resolver essa parada aqui você é melhor para ir pra lá vamos posicionar esses caras aqui tentar fazer se ir naquele lugar ali por enquanto tá ótimo é o que a gente tem pra fazer galera eu vou cantar eu vou cantuar nessas caras aqui você pode ver eu não sei vou colocar um líder aqui vou colocar um líder aqui grande ok e tu 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 você bota aqui e você navegue até aqui ótimo e aí e aí causa os velhos encontram a galera seria legal demais clicar nisso aqui que eu não quero passar sufoco nisso aqui galera não aqui tá não agora aqui ok e aí e são se todos eles estão aqui para cá para baixo então você vai atacar provavelmente ele tem cavalaria. De fato tenho Deve ter esses caras É que a gente tá de limite aqui Bem acima Bem acima A gente tá fazendo grana ainda É bem insano Eu realmente adoraria pegar esse forte aqui Eu acho que vai me dar uma posição Ofensiva muito interessante Agora tá Retomando aquilo ali, não dá nada Tem que focar em ganhar batalhas Desses caras agora Calma, 35% Quase lá, 71, let's go A galera tá subindo por ali Tudo bem, a gente vai pegar aqueles caras Agora, se retomada Legal, legal, legal Vamos subir pra cá Excelentíssimo Todos vocês e vocês Subamos pra cá Bem como todos vocês E essa galera aqui Podem Subir pra cá Pra cá Ali a gente vai reunir esse exército Com certeza Vamos dar a volta E forçar batalhas O exército chegou Posso pegar isso aqui pra ganhar inovativeness Tudo bem Tudo bem Tá muito à frente Nos pontos aqui Então, isso tá ok Adoraria terminar isso aqui primeiro Antes de pegar a próxima tech Deixa essa galera se posicionar Acho que eu tenho batalhas Interessantes acontecendo aqui embaixo Podem acontecer aqui embaixo Na verdade Ok Você vem pra cá A galera quer se posicionar Você vem pra cá Tá aliás acontecendo Essa aqui eu quero que aconteça Perigosa Deixa esse cara travar a movimentação dele Deixa esse cara travar a movimentação dele Essa batalha aqui é a mais interessante Pra mim Fak sec Fak sec Ele ficou bem ruim Eu entendo Não Isso não é bom Consolidado Estou bem ruim Depois a gente perca aquela batalha ali Sinceramente eu não tenho certeza Essa aqui embaixo Aparentemente estamos perdendo Falamos um 5 É, esse 0 aqui Meio que consolida Nossa, derrota Em cima De alguma forma A gente tá quase perdendo Mas ganhamos Deixa isso aqui Deixa isso aqui Hummm Isso não é bom Ah, tem reforço francês chegando Tem mais reforço meu chegando Então tá de bom Cara Por que a França tá tão forte Quero olhar o que aconteceu Puxo consolidante Vídeo da metade A gente chegou a olhar isso Mais um clique que eu não vi Que eu deveria ter Ativado, né Ah não Isso aqui é do Paferreira Então menos mal O que que tá rolando O Paferreira tá zoadaço Tá Isso é uma coisa Poderia pagar seu débito 4k em débito Meio muito, né Pagar isso aqui É melhor Poderia Dar tech up Ou esperar um Vassal contribution Eu prefiro Vassal contribution Aqui A gente tá sendo ativado Deixa eu Dar um clique aqui Essa galera Aqui fazer o que tem que fazer Eu realmente Consegui chutar bundas Aqui agora, né E bem interessante Essas batalhas Que aconteceram Você vem pra cá Vamos pegar isso aqui também Esse forte Que é o mais rápido possível Acho que travando esses caras Aqui vai dar Vai dar bom Você Deixa eu pegar Um líder aqui Sobrando Vem pra cá E você Deixa eu pegar Algum outro líder Sobrando E vem pra cá E você Vem pra cá Cuidado com essa parte Que 71% O negócio não cai É incrível De ouro Ok E finalmente A gente pode clicar aqui Maravilhoso Que não tem nada Exatamente Que a gente queira Ativar Talvez Montreal Exaustion Esse aqui não é a má ideia Esse aqui não é a má ideia Não Montreal Exaustion Ok Deixa eu olhar uma coisa aqui Galera Meu tratado de paz Tá longe Um pouco Tem que forçar mais Algumas batalhas Aqui pra conseguir Meu tratado de paz Um cara Um cara aqui 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 E é isso Esse aqui eu acho Que tá acabando Na real Você pode ir pra cá O mais rápido possível Você que tá indo direto Pra lá Para aqui em vão A gente vou Sofrer um pouco De atleta ali Mas Aqui Tá de boa Essa galera Tá desse lado Aqui né Tá tranquilo Só quero chegar aqui Rapidamente Pra Realmente Fazer Esse clique aqui E desativar Isso aqui Legal Ok O que que eu quero fazer Agora galera A gente tá fazendo Essa síndia Aqui Essa Essa coisa Que é maravilhoso Uma coisa que eu preciso Fazer é Spy Network Na GB Bem importante Pra gente E salvo engano Eu já tenho Causas Bad Aqui Não tem Não tenho Velho Eu não acredito Nisso Não consigo declarar Guerra em você É isso Não Tá Em Brunei Eu consigo Até conseguiria Mas não é o caso Em você Eu consigo Consigo E Sunda Que é justamente Esse cara Viria Se eu colocar ele Como Cobeligerent Daí toda essa galera Vem Mas isso aqui Que é o importante Essa galera Você vem Blambang Você é aliado De Banjar Você é aliado Desse cara Aqui do outro lado Esse cara Aqui só tem como aliado Você e Lanfang Então eu teria Que declarar Guerra em você Colocar esse cara Como Cobeligerent Lanfang Também viria E talvez Sunda E talvez Quem é você Bali Essa aqui É meio que a guerra Que a gente quer declarar Tem exército Pra estudo Mas quase lá Vai não ter um líder Pra cá Ah Você Por favor Venha pra cá Esse cara Que eu gostaria De Dez Canhões Deixa eu fazer Isso aqui Rapidinho E E é isso E Meio que é isso Mesmo Galera Veio que não tem Mais nada Que fazer aqui Não É Tancar isso aqui Agora Tentar fazer Seja nisso aqui Quantos canhões Eu tenho aqui Tá bom Bastante Falso Beli contra Anápolis Seja aqui Finalmente Acabou Vou pegar aqui Fazer essa galera Fazer essa seja aqui Essa galera Fica presa E daí Eles estão ferrados Vou trazer essa galera Pra cá Vou trazer essa galera Pra cá Não posso clicar aqui Infelizmente Líder militar Deixou Um pouquinho Um pouquinho A gente consegue Põe Aqui Nossa seja Tá muito Rápida Oh Fuck Ah velho Vou correr Desse exército Ah velho Que porcaria Esse exército Que já era Tem que me ajudar Bastante Pra esse exército Que não morrer Me ajudou Então Vocês Por favor Vem Esse cara Aqui Ativar Vem Você vai Pra cá Fazer isso Isso Fazer isso Isso Ah velho Quero Que você Chegue aqui Rapidamente Vou chegar lá No dia 6 de dezembro Chegar no dia 29 de novembro Se vier Andando normal Vai chegar no dia Primeiro de dezembro 29 Primeiro 6 Tá ótimo 120 100 É Tá de boa Ok Ou só Nem conseguiu Me asso pra cá Ou só nem Nem conseguiu Me asso pra cá 64k Bateu de frente 63k Bateu de frente E daí 90k Bateu de frente E daí Destruímos Bastante Exército Dez Oh Ok Batalharam Até muito Consolidante 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 Certo Agora Eis a questão Onde esses Canas vão Andar Sinceramente Não sei Mas eu quero Continuar Forçando Essa batalha Aqui Não dá Não dá Com 90k Assim Galera Não é O ideal Mas eu vou Andar Nesse caso Aqui Porque Eu realmente Quero forçar Batalhas Grandes Aqui Os caras Devem Estar Vindo Para Essa Direção Bem que não Ele está Escondendo Aqui Como você está Andando Aqui Eu não posso Ter acesso O que Por que O que O que O que Aqui agora Mas muito 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 Mesmo Eles Pra onde Será Que eles Vão Tentar Pegar Esses Caras Estão Subindo Estão Subindo De alguma Forma Tem Algum Advisor Que Morreu Foi O Cara Do Que Não Poderia Ter Morrido Um Cara Do Improvilégio Que Não Me Ajuda Vou Pegar Esse Cara Do Two E Deficiants Por Enquanto E Vamos Demitir Essa Galera Aqui Vamos Ver Se Aparece Um Cara Decente Pra Gente Inclusive Estamos Abaixo No Force Limit Não 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 Mas Tudo Bem Obrigado Onde Esse Cara Vai Ah Tá Acho Que Isso É Um Stack Deveria Ser De Fato Esse Cara Vindo Pra Cá Fato Está Garantindo Stack Wipe Aqui Também Vou Fazer Isso Aqui Wipe Garantido E Vamos Desativar Isso Consolidante 29k De Menopower Meu Deus Que Dá Andar Com o Exército Junto Galera Andar Com o Exército Junto É Aquilo Liquidar Eles Estão Tentando Recuperar As Forças Aqui Mas Sinceramente Acho Que Já Era E Assim A Gente Acabou Bastante Com O Manpower Deles Vamos Fazer Uma Contabilidade Geral Aqui Vamos Olha Só Galera Vamos Lá Eles Perderam 394k De Regimentos Tá Vendo Nós Perdemos 294k Certo Pra Trito Nós Perdemos 62 Até Que Não Tanto Tá Perdemos Muito Exército Aqui Na Na Porrada Na Guerra Deixa Eu Olhar Uma Coisa Aqui Rapidão 49 A 62 Ok Isso Aqui A gente Tá Fazendo Sim Ok Deixa Vamos Vir Aqui Rapidinho Aqui Restrictment Ótimo E Aqui Também Restrictment Certo Certo Ok Então 65 392 Ok 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 Nós Fizermos Esse Tratado Aqui Agora Né Vou pegar Um monte De 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 Território Aqui Dos Derps Né E Nós Ainda Vamos Maior Parte Desse Lugar Aqui Eu posso Devolver De fato Os Mamelucos Só que Eu acho Que eu Quero Esse Cara Aqui Não Quero Não Não Era Você Não Quem Que Eu Queria Obtelation Cara Quem Que Era What The Hell Não Me Lembro Tinha Definitivamente Não Era Você Quem Era Não Me Lembro Mais Galera Tinha Um Cara Que Eu Queria Mas Ah Era Você Tá Certo Eu Acho Que Você Já Tá Exato Eu Quero Esse Cara Aqui Eu Quero Esse Clurdy Equilibrium Com Unidade Religiosa E Tudo Mais A gente Quer Isso A gente Quer Exatamente Esse Monastério Aqui Tá Certo Aquele Cara Eu Quero Todo Esse Outro Cara Que A gente Pode Entregar Ele Sinceramente Acho Que Nós Deveríamos Encerrar Esse Episódio Aqui A gente Vai Encerrar No próximo Episódio A gente Continua Nossa Campanha No O que Vai Rolar Abraço E até Mais Tchau Tchau